O Reino Unido pode ser o primeiro país a fornecer mísseis de longo alcance para a Ucrânia, com algumas informações apontando que o governo britânico pretende adquirir mísseis lançados do ar com até 300 quilômetros de alcance. Vejamos alguns detalhes desta informação. O Reino Unido pode se tornar o primeiro país a fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance, já que em 2 de maio, um pedido do Ministério da Defesa Britânico apareceu na lista de compras do Fundo Internacional para a Ucrânia, que é um fundo criado por um grupo de países nórdicos para enviar equipamentos militares à Ucrânia. E tal pedido anunciava a coleta de pedidos preliminares para o fornecimento de sistemas com alcance de até 300 quilômetros, e as candidaturas tinham que ser apresentadas no prazo de 3 dias, de acordo com o The Washington Post. As observações apresentadas no pedido correspondem às do míssel de cruzeiro Storm Shadow. O Storm Shadow observa o jornal, e um oficial britânico disse ao meio que uma decisão final sobre o fornecimento ainda não havia sido tomada e se recusou a confirmar quaisquer detalhes sobre a compra. O Storm Shadow é um míssel de cruzeiro franco-britânico fabricado pela empresa internacional europeia MBDA e adotado em 2001, este foi usado no Iraque e na Líbia. É lançado de uma aeronave e programado antes do lançamento. E entre os documentos do vazamento do Pentágono, está a confirmação da inteligência dos Estados Unidos, datada do início do ano, de que o Reino Unido pretende enviar alguns mísseis Storm Shadow, relata a publicação. Além disso, especialistas britânicos treinarão os militares ucranianos para lidar com eles. Os mísseis Storm Shadow também podem ser instalados em aeronaves de fabricação soviética. E na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro, o primeiro-ministro britânico, Rish Sunak, disse o Reino Unido será o primeiro país a fornecer à Ucrânia armas de longo alcance. A Ucrânia muito pede aos aliados ocidentais que forneçam esses mísseis para poder alcançar a retaguarda do exército russo. Os alvos devem ser centros de comando e controle, linhas de abastecimento e depósitos localizados nos territórios ocupados, incluindo a Crimeia. O Storm Shadow, por exemplo, pode chegar a Sebastopol, onde estão localizados os navios da Frota do Mar Negro, da Rússia. No entanto, o principal apoiador da Ucrânia, os Estados Unidos, teme que Kiev possa usar tais mísseis contra ovos em território russo e que isso possa ser percebido em Moscou como um envolvimento direto dos Estados Unidos. Desse modo, os sistemas de foguetes de lançamento múltiplo RIMARS fornecidos pelo Pentágono em 2022 possuem um alcance máximo de 80 quilômetros. Se pudermos atacar a uma distância de 300 quilômetros, o exército russo não será capaz de fornecer defesa e perderá, disse o ministro da Defesa Ucraniano anteriormente a representantes da União Europeia. Além disso, este também afirmou que seu país está disposto a fornecer garantias de que tais mísseis não serão usados contra o território russo. O Reino Unido já foi o primeiro a anunciar várias vezes a entrega de um ou outro tipo de equipamento. Como exemplo, temos que enquanto as autoridades alemãs não decidiam se concordavam com o fornecimento de tanques Leopard, Londres alocou tanques Challenger 2 para a Ucrânia. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri